O Rarsoft já está de volta e tem game da semana agora com o Anderson Cardoso. Qual que é hoje? A gente vai mostrar aí um jogo de futebol hoje, Super Arcade Futebol. Confira aí! Então este aqui é o Super Arcade Futebol, onde eu posso escolher alguns modos de jogo. Pode jogar em até quatro pessoas, contra o computador, um contra o outro. Então ele tem muitas opções com relação a isso. Aqui eu posso escolher os times. Por exemplo, eu vou escolher aqui a Inglaterra. Vou jogar contra o Tai Chi. Aqui os modos de jogo que ele tem. Vou escolher aqui o modo padrão. Vou pedir para iniciar. Ele dá aqui algumas orientações dos comandos. Se você está utilizando o joystick, a gente vai com o teclado aqui mesmo. Isso aqui é bem simples. A gente vai utilizar aqui as setas direcionais. E aqui somente o Z e o X. O Z passa aqui a bola e o X chuta. Consegui fazer ele um primeiro gol, ele dá um replay. O bacana desse jogo é que é tudo bem nesse estilo aqui arcade. Bem parecido com jogos antigos, mas utilizando os gráficos atuais. Então é até um pouco difícil aqui de falar e ao mesmo tempo jogar. Ainda bem que o juiz interrompeu, porque fizeram uma falta ali. A gente tem faltas diretas aqui que a gente pode dar carrinho e tal. Às vezes o juiz interrompe e muitas vezes não. Então depende aqui do momento. Acabei chutando ali. Foi para fora do gol. E como eu falava, então esse estilo retrô que tem aqui. Esse estilo de jogos antigos, de arcade. É o que chama atenção mesmo aqui no jogo. Então por exemplo, eu vou... Aqui passando a bola, vou passar aqui para o colega e vou tentar o chute longe. Não deu tempo. Acabaram pegando a bola antes aqui. Ainda bem que eu escolhi um time bem ruim. Porque senão eu estaria perdendo. Estou ganhando de 1 a 0 aqui porque fui na estratégia de pegar um oponente fraco. Então chegamos aqui ao intervalo. Ele dá aqui algumas estatísticas. Então vamos continuar. Então como eu falava ali, no teclado a gente usa os direcionais aqui para movimentar. A tecla Z para passar a bola. Eu estava indo para o lado errado, né? O mesmo lado de antes. Agora mudou o tempo e o meu gol está lá em cima. E a gente utiliza o Z aqui para passar a bola. E o X para o chute. Estou pedindo aqui para levar um gol. Então vamos lá. Opa, novamente. Está difícil de eu sair daqui com a bola. Já joguei algumas vezes. Então vamos chutar para frente. Bem forte. Agora sim. A gente vai aqui e... Novamente para fora. Ainda bem que está 1 a 0, né? Mas... Cuidado para não ficar bobeando muito aqui e acabar... Não sei direito o que aconteceu ali. Pareceu que eu levei um gol, mas aí... Agora sim, levei um gol. Não, pareceu que eu levei um gol, mas acho que foi uma falta. Agora sim, encerrando. Então isso aí foi o Super Arcade Futebol. Bacana, Anderson. E hoje tem recado do Patrick Araújo de Criciúma, Santa Catarina. Ele diz o seguinte... Olá, pessoal. Entrou no clima aqui. O programa é demais. É super interativo e sempre com notícias ótimas de games. Um abraço a games. Ah, e a toda a galera da informática. Estava pulando uma linha aqui. Sou técnico de informática e sempre estou ligado com vocês. Um grande abraço. Então tá, valeu, Patrick. Um grande abraço para você e para o pessoal de toda a região ali de Criciúma. E agora fique com Contabilidade na TV, projeto apoiado pela SCI. Confira aí. Contabilidade na TV. Apoio educacional. Sistema FENACOM, SESCAP e SESCOM. SCI Sistemas Contábeis. OMIE, o primeiro e único ERP, parceiro do contador. A 29ª CONTESC foi realizada em Florianópolis e durante os três dias do evento, profissionais e estudantes da contabilidade de vários municípios, palestrantes de renome nacional e convidados discutiram temas de relevância para o desenvolvimento de Santa Catarina, bem como de cada profissional da área. Um dos destaques do evento foi o debate sobre o E-Social. Há uma visão muito clara do impacto gigantesco que esse projeto vai ter e termos a classe contábil como protagonista nesse processo de criação e de transformação, nos deixa muito mais tranquilos com relação ao resultado. E isso vai demandar muito serviço e muito conhecimento. E a classe contábil é que vai estar apoiando isso e vai estar demandando todo esse conhecimento para implantar isso, principalmente nas indústrias. Aqui o nosso tempo é curto, mas na internet temos todo o tempo do mundo. Então acesse e confira os conteúdos em contabilidadenatv.com.br Beleza então, valeu Anderson, valeu professor Ciro, valeu Ayrton pela parceria. Até semana que vem, um grande abraço. Valeu pessoal, tchau tchau. Valeu. O McFlix, pergunta se é um lanche. Ele não quer complementar. Olha só, que grosseria, né cara? Me deixou esticar. Não vai dar trânsito bem, a minha doutrina é a piadinha. Esse negócio é grave, né cara? Não, é grave. Mateus, vai lá. Esse negócio de fazer limitação. Mas sabe o que é, da onde o curso surgiu, né? Porque primeiro começou com a história que o WhatsApp PP estava fazendo lá a ligação por voz. Eles tentaram, a ligação por voz. Eles tentaram um monte de coisa para que isso fosse impedido, proibido. Não conseguiram, porque não tem como. Sim. Aí depois vem o Netflix. Eles tentaram um monte de coisa também para o cine cobrar, para o Netflix passar os filmes, para tentar também. Com menos impostos. É, que eles não pagaram também e não conseguiram nada. Eles não deram bola para eles. E agora o que eles acharam? É que nem a questão dos táxis lá. Do Uber. Do Uber. Pô, a questão é oficializar, entendeu? São Paulo oficializou. Faz o Uber pagar também a taxa que o táxi paga, sei lá, o imposto que o táxi paga. Você compra, bota o crédito lá no cartãozinho e paga o que quiser. Se você tem todas as opções de transporte, você escolhe. Oi, eu sou o Gui. Até eu que sou criança já sei. Os melhores sistemas para a gente dessa descontabilidade são os nossos. Da SCI Sistemas Contábeis. Os sistemas da SCI atendem toda a área contábil, fiscal e de RH. Inclusive com ferramentas inéditas para o e-social. Pensando no futuro, investimos em tecnologia web desde 2005, quando nem era nascido. E os clientes SCI tem atendimento local em todas as regiões de atuação. São 9 mil clientes e 100 mil usuários. Por isso, quem compara vem pra SCI. Hashtag fica a dica. Hardsoft Informática na TV Oferecimento SCI Sistemas Contábeis 0800 47 0808 E aí